Hoje dia 22 de março é comemorado o dia mundial da água e para falar desse assunto a pessoa melhor é especialista em água e eu vou conversar agora com a Luzia Mendes. Luzia você é especialista em água, hoje um dia muito especial queria que você falasse um pouco sobre hoje o dia especialmente e a importância da água. Ah sim, hoje dia 22 de março dia mundial da água, esse líquido que é fonte de vida mas também pode ser fonte de morte. Estamos aqui as margens do rio Machado, o rio que abastece a nossa cidade e as minhas dicas são tomar muita água, se hidratar porque nós podemos ficar, você sabia, até 28 dias sem comer, mas apenas 3 dias sem tomar água e até 65% das internações hospitalares são decorrentes de ingestão de água contaminada. Então temos muito para comemorar, somos 70% feitos de água, então vamos cuidar, vamos preservar, vamos evitar por exemplo ficar embaixo do chuveiro muito tempo e saboa-se, fecha-se o chuveiro, na hora da escovação dos dentes, lavagem de carro porque gente, no Nordeste tem famílias que vivem com apenas 1 litro de água potável por dia e nós somos abençoados, temos esse líquido maravilhoso, então a minha dica é preservar para garantir esse patrimônio que é a vida da humanidade. Agora Luzia, é importante também que no clima que a gente vive, né, é muito seco, o sol é muito quente a importância das pessoas estarem sempre com uma garrafinha de água do lado, né? Com certeza, uma garrafinha de água, a sua própria garrafinha já para prevenir o meio ambiente também vamos evitar aí os copos descartáveis e tomar água, 2 litros e meio de água no mínimo por dia para manter-se hidratado, pele mais jovem. Você sabia que o melhor tratamento de beleza é tomar muita água? Agora também quando a gente fala de preservação, a gente percebe que muitas pessoas acabam ainda lavando calçadas, tudo utilizando água, água potável, que não é legal também, tem que saber usar, né? Tem que saber usar, nós temos que pensar no futuro. O planeta está aí, está vindo aí os nossos netos, os nossos bisnetos temos que cuidar hoje para realmente amanhã termos esta água maravilhosa que abastece a nossa cidade e transformá-la em água potável. Esse é o segredo. Agora hoje o dia mundial da água aí fica aí a conscientização para as pessoas tanto como ingerir também como para não ficar gastando água à toa, né? Verdade, vamos economizar, vamos cuidar, sempre tomando água filtrada, cozinhando seus alimentos, lavando frutas e verduras e cuidado gente, não substitua a água por refrigerante porque é muito ruim, principalmente para o rim. Eu sempre digo assim, se você não toma muita água, toma muito refrigerante, o seu sistema renal vai ser um filtro e vai ser um filtro com filtragem muito pesada. Então é importante tomar uma água sem cheiro, sem gosto e sem cor. Uma água apropriada para o consumo, com pH também equilibrado. Muito obrigada pelas informações. Olha, nós conversamos com a Luzia, especialista em água, ela sabe de tudo, né? Tanto como você utilizar aí, como você evitar desperdício, tudo ela sabe muito bem sobre isso. E nesse dia hoje, 22 de março, comemorado o dia mundial da água, as explicações e orientações da Luzia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho